Ai, ai, como eu me iludo Dessa vez eu me enrajei Meu Deus, confunde tudo Nossa, como eu vacilei Porque eu já fiz isso milhares de vezes Como é que eu nunca aprendi A não gostar das pessoas tão rápido assim Ai, 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 como eu me iludo Dessa vez eu viajei Meu Deus, confunde tudo Nossa, como eu vacilei Porque eu já fiz isso milhares de vezes Como é que eu nunca aprendi A não gostar das pessoas tão rápido assim Eu pensei que ia mudar Porque estava bem claro Depois dos erros e erros Da última vez Mas quando vejo Me pego fazendo até planos De apresentar pros meus pais Tô vendo filme demais Uh, 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 uh Meu Deus, confunde tudo Nossa, como eu vacilei Porque eu já fiz isso milhares de vezes Como é que eu nunca aprendi A não gostar das pessoas tão rápido assim A não gostar das pessoas tão rápido assim A não gostar das pessoas tão rápidas assim A não gostar das pessoas tão rápidas